Muito obrigada pela tua audiência, pela tua companhia, pra você que está acompanhando o RCN Notícias pela TVC, pela Rádio Cultura FM ou através das nossas redes sociais, muito obrigada pela tua sintonia, pela tua participação, fique à vontade, pode interagir com a gente, Facebook do JP News, Facebook da Cultura e da TVC, nosso WhatsApp é o 3509-7500, vamos com ele novamente, o Alfredo Neto. Alfredo chega com mais informações pra gente, direto das ruas da cidade, a gente continua falando, Alfredo Neto, de acidentes de trânsito, porque todos os dias, aqui no RCN Notícias, essa é uma ocorrência que não falta, né? O doutor, os acidentes de trânsito não param de acontecer, desta vez o idoso acabou sofrendo graves fraturas ao se envolver num acidente de trânsito? Isso mesmo, mano, infelizmente mais um acidente de trânsito, dessa vez ontem tivemos três, mas o que chamou atenção foi o mais grave, foi um idoso que estava em uma moto e acabou sendo atingido por um carro, ali no cruzamento da rua Mercúrio com a rua Eurídio Chagas Cruz, no bairro Vila Alegre. A vítima acabou sofrendo fratura no fermo, o SAMU foi chamado, serviço de atendimento médico, serviço de atendimento móvel de urgência, que prestou os primeiros socorros a esse idoso, estava consciente e orientado, mas devido a essa fratura no fermo, precisou ser levado para o hospital auxiliadora. A condutora do carro permaneceu no local, a polícia militar foi chamada, aonde fez o registro de ocorrência de lesão corporal por acidente de trânsito e vai investigar o caso. Ontem tivemos mais outros dois acidentes, Ana, entre um desses, outra bicicleta que acabou se envolvendo em acidente. Dessa vez, um ciclista que voltava da escola no horário do almoço acabou sendo atropelado por uma motocicleta na região sul, ali na região do Santos Dumont, após, na Yamaguchi, entrar na frente dessa moto. Infelizmente, os acidentes voltam a ter alto índice em transagosto, principalmente com o retorno das aulas, período escolar, aonde temos bastante adolescentes, crianças, utilizando bicicletas nas vias públicas. E o que chama a atenção é o aumento dos acidentes com bicicletas elétricas que voltaram a ser registrados. Ontem mesmo, mostramos aí imagens de uma bicicleta elétrica, a qual era pilotada por um adolescente, cruzou um cruzamento em alta velocidade, acabou colidindo contra um carro e o ciclista acabou sofrendo ali escoriações e sendo resgatado posteriormente. Infelizmente, seja do pedestre, do ciclista, motociclista, motorista de carro ou de caminhão, Três Lagoas vem registrando acidentes aí por falta da prudência dos condutores. Infelizmente, chama a atenção e requer um pouco mais de cuidado daqueles agentes que estão aí utilizando as vias públicas em Três Lagoas.